Praticantes da corrida de rua testam condicionamento físico neste domingo. 6 mil participantes são esperados para a meia-maratona ASIC's Golden Run, 21 quilômetros de percurso. Divididos nas categorias Elite, Geral e Pessoa com Deficiência, os corredores largam do cabe e cruzam a linha de chegada em Piatã. Expectativa grande desde a retirada dos kits. A expectativa é boa, não deixa de ter ansiedade. A partir de hoje a gente já começa a ficar ansioso, esperando a corrida. Um ano de preparação, mas mesmo assim a gente fica ansioso. Vamos, se não me engano, em torno de 80 pessoas, 80 inscritos do grupo. Então assim, é um grupo muito grande, então vamos todos preparados. O governo do estado garante o apoio institucional ao evento mundial, que escolheu a Bahia para representar o Nordeste neste ano. A Bahia é um estado super importante dentro do nosso cenário de corridas, mas também econômico aqui no Brasil. A ASICS tem uma estratégia de uma presença cada vez mais forte dentro do Nordeste e sem dúvidas a Bahia é o estado principal nesse posicionamento. Então nada melhor que trazer essa prova para Salvador, junto com as outras sete etapas que a gente vai ter no mundo, mais quatro aqui no Brasil. Então a gente utilizando a Bahia para fazer esse fortalecimento e essa presença ainda maior no Nordeste. Obrigado.